Olá amigo de casa, eu sou o Valtão da TV Churrasco e todo churrasco tem que ter uma entrada, tem que ter um aperitivo, então confira essa sugestão que eu preparei para vocês. E hoje eu vou preparar ovos de codorna em conservas, uma deliciosa opção de aperitivo. O TV Churrasco está no ar. No site da tvchurrasco.com.br, são mais de mil possibilidades, receitas, filmes, passo a passo, para você poder buscar uma receita, assistir, rever, dar sua pitada de tempero diferenciado, encantar os seus amigos, seus familiares, celebrar a vida, o grande dom de Deus para todos nós. E o programa de hoje é um questionamento de alguns amigos de casa, tanto através dos e-mails, como os internautas, falando, puxa vida, vocês precisariam fazer alguma coisa dando uma possibilidade de conservas. Eu vou fazer um evento no final de semana, mas eu precisaria preparar alguma coisa na quarta-feira à noite, na quinta-feira, para usar no final de semana, né? E o que vocês poderiam passar para nós aí de sugestão? Nós vamos fazer uma receita simples, prática, todo mundo gosta aí de ovo de codorna, mas nós vamos fazer o ovo de codorna em conserva, para você utilizar alguns dias, 5, 6 dias depois do preparo. Valeu! Muito prático, muito simples! Anote os ingredientes! Ovos de codorna cozidos, pimenta do reino em grãos, folhas de louro, vinagre de álcool, azeite e sal a gosto. Você também vai precisar de um pote com tampa. Então, qual que seria o grande objetivo nosso? Olha, eu tenho um vinagre de álcool, eu preciso dar uma saborizada nele, né? Para que a gente faça uma condimentação diferente. Eu vou estar utilizando uns grãos de pimenta, tá feito? Olha, não muita coisa, tá feito? Vou também colocar um pouquinho de sal, vou até pôr uma colherzinha e meia aqui, duas colherzinhas, e colocar três folhinhas de louro. Eu preparei aqui, porque logicamente se eu fosse fazer direto aqui, como seria o costume, né? Nas nossas casas, né, você não conseguiria ver o que que eu estou fazendo, o passo a passo aqui, tá? Feito! Então... Ah! Detalhe importante! Antes de eu preparar, o que que eu fiz? Eu medi a quantidade do vinagre que faria a complementação colocando os ovinhos de codorna aqui, valeu? Então, feito isso, ó, feito isso, o que que eu preciso aquecer? Feito! Então... Estou fazendo o ovo de codorna em conserva. Olha como que ficou! Então eu coloquei vinagre. E... ah, um detalhe, tem algumas receitas, se você for procurar aí na rede, né? Que você vai encontrar, uns colocam uns grãos de mostarda, outros colocam alecrim, aí fica a seu critério. Eu já, como disse, esterilizei o vidro, então o vidro está esterilizado, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Olha, eu vou colocar a folha de louro na parte de baixo. Gente, é uma receita muito prática! Vou colocar aqui... Só lembrando, né? Para aqueles que estão nos assistindo a partir de agora, foi uma solicitação do amigo de casa, dos internautas, né? Falou, Valtão, preciso preparar alguma coisa, mas preciso preparar com antecedência, como que eu faço? Então, o vinagre devidamente aquecido, né? Gente, é uma receita muito simples! Olha, você não vê que é o fim, tá? Aqui é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó! A pimenta que eu fiz junto com o vinagre, né? Para encerrar, o que nós vamos fazer, complementar aqui com o azeite. Fechamos! E sabe o que nós vamos fazer? Utilizar daqui uns 4, 5 dias, que ele dá um pouquinho de trabalho e você vai estar com já um aperitivo prontinho, para encantarem os seus amigos e os seus convidados. Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E a TV Churrasco tem muito mais! Quer ver mais receita? Clique aqui! Agora, se você quer uma sugestão do Valtão, clique aqui! Muita paz, muita luz! Fiquem com Deus! Muita paz, muita luz! Muita paz, muita luz!